E começa mais um Jogadar da Semana, eu sou o Zabuzeta e dessa vez, nessa semana, eu vou trazer um assunto que é interessante porque, de certa forma, eu tenho um carinho gigante por board games e também tenho um carinho gigante por jogos eletrônicos, os videogames, certo? Tanto que eu tenho algumas tatuagens, outras coisas que estão relacionadas a esse amor. Ainda falta fazer uma tatuagem de board game, mas tá vindo. Ou não? Não sei. Bom, fazendo esse breve comentário aqui, porque recentemente a gente fez um podcast, eu e o Thiago Cares, a gente fez um podcast sobre jogatinas digitais, onde a gente falou como você jogar o seu jogo de tabuleiro online, seja num browser, seja num serviço como um Tabletop Simulator, um Tabletopia, ou as versões digitais, sei lá, do Gloomhaven que tá sendo anunciado aí, que vai vir em breve. Isso são formas de você jogar o jogo que você já conhece digitalmente, né? Seja a versão dele, por exemplo, do Catan no celular, seja a versão do Subúrbia e outras coisas que eu tenho aqui no celular que eu lembro que você tem aquela experiência, o Agrícola tem isso. Na verdade, a Asmodee Digital faz esse trabalho bem legal, que é uma parte bem maneira de você ter aquela experiência ou uma parcela daquela experiência que você teria no jogo tabuleiro, no seu celular, no seu PC e tudo mais. Mas, recentemente, eu assinei o serviço do Game Pass, da Microsoft, pro PC, e lá tinha um joguinho lá, dos vários que eles têm lá, tinha um joguinho chamado Slade Spire. E eu já havia ouvido um pouco sobre ele, já um jogo um pouco antigo, de 2017. Antigo, né? Mas já tem um tempinho aí. E eu recebi da chance, e eu descobri que esse jogo é um... Ele é um jogo de deck building muito maneiro, misturado com um elemento que é exclusivo dos games, que é o roguelike, né? Roguelike, só pra fazer aquela pequena explicação do jogo, né? O roguelike é um subgênero dos videogames, onde você tem aquela experiência que você vai fazer, tipo, uma única partida, até que você morra e você conquiste algumas coisas. Ou não conquiste, guarde aquela experiência, parte daquela experiência pra uma outra partida que vai ser totalmente diferente dessa que você teve antes. E o Slade Spire é um caso de jogos eletrônicos que tem muito... Que tem... Beberam muito da fonte dos board games ou card games e tudo mais, certo? Não vai ser o único caso que eu vou dar exemplo aqui, mas é o caso que eu vou mais falar sobre, né? Ele lembra muito um Clank, um Clank que foi relançado recentemente aqui no Brasil, porque é aquela coisa que você vai andando nos caminhos, você vai enfrentando monstros, você vai comprando outros itens, participando de eventos, né? Nesse caso, o Clank não tem. E também, por ser um jogo eletrônico, ele pode variar muito mais, né? Porque tem uma inteligência artificial que consegue encaixar aquilo, mas se você fosse traduzir aquilo pra um board game, talvez seria um baralho de evento? Não sei. Ele ainda tem muitos elementos, buffs e debuffs, né? Que são condições e... Tipo, seja boas ou ruins que você pode ter no seu personagem ou nos inimigos, que é uma coisa que talvez não conseguiria traduzir tão bem pra board game. Então esse elemento de videogame tem muito forte nele. Mas ainda assim, o elemento de você construir baralho, porque assim, explicando. Você tem o baralho inicial, que tem ataques, defesas, proteções, magias e tudo mais. E conforme você vai derrotando monstros, comprando cartas, ganhando ouro, você pode comprar cartas novas. E sempre que você passa por um monstro, você compra outra carta e você pode passar em uma lojinha lá de um carinha e eliminar uma carta pra dar aquela reduzida no baralho. Então essa leitura que ele teve de board game pra um jogo eletrônico, eu achei muito maneira. Fora que ele é bem rápido, bem simples de atuar. As animações não são incríveis, mas ela entrega muito bem o que ele promete. E a forma que funciona aquele deck building, os caminhos que você vai tomando conforme você vai evoluindo, por ele ser esse roguelike, os caminhos que você fez agora e depois morreu e tal, na outra vez que você for jogar, você vai enfrentar um caminho diferente, monstros diferentes, ataques diferentes, enfim. Muitas coisas que você vai ter. Você sempre vai saindo de um ponto, de quatro opções iniciais, vai subindo como se fosse uma torre do Mortal Kombat. Ou um caminho que você vai seguindo até o chefe, o boss lá. Se você derrotar ele, você começa um caminho diferente, no mesmo sentido, só que mais difícil. Se você consegue passar esse desafio todo até o boss, você vai pra um terceiro e assim vai até que você perca a partida. Mas esse caminho, essa jornada toda é bem legal, porque você vai comprando cartas, você vai melhorando o seu baralho. Inclusive, quando você morre, aquela experiência, digamos, aquelas cartas que você adquiriu pra esse baralho, elas estão lá pra você fazer um jogo do zero. Então, com tudo que você fez de deck building pra uma classe que você tem, você vai melhorando e você vai atuando novamente em novas runs, né? Novas tentativas que você vai tendo ao longo da partida. Então, essa transcrição do deck building pra um jogo ficou muito legal. Um outro caso que eu até fiz muito tempo atrás, uma indicação aqui no canal, foi do Armello, né? O Armello, ele é um jogo... Saiu pelo Kickstarter, ele é um jogo eletrônico, só que ele praticamente é um board game, só que ele tem muito mais elemento de inteligência artificial, de variedade, de sorte e outras coisas assim, que seria difícil de transcrever pro board game. Mas, ainda assim, você vai ter muitas cartas na mão, ainda assim você vai ter rolagens de dados. O Armello, ele passa num, digamos, um cenário de contos de fada e tal, onde os animais representam um personagem, certo? E o grande rei do momento lá, que é o leão, ele tá infestado pela putrefação, né? Ele tá sendo corrompido. E seu objetivo é, ou você pode, ou salvar a vida do rei, ou matar o rei e se tornar o grande líder, a pessoa que vai sentar no trono, tipo um Game of Thrones assim da vida, e você vai interagindo com os outros personagens, tem terrenos diferentes como os hostiles hexagonais, assim, e você vai se movimentando. E o próprio inteligência artificial do tabuleiro, você tem eles fazendo movimento no tabuleiro, ainda assim no tabuleiro é só pra explicar. Você tem um tabuleiro externo, e tem uma parte interna ali como se fosse o castelo. Então é bem maneiro a forma que ele atua, e por isso que ele também transcreve muito a sensação dos board games pra ali. Ele te entrega uma experiência de board game com uma grande pegada de videogame, assim, com muita parte de aleatoriedade, eventos e tudo mais. Não tem como não falar, assim, fazer um breve comentário a respeito, por exemplo, a gente tem o Magic, né? Que tem as suas versões online. Esses casos inspiram outros jogos. Acho que o caso da Blizzard com Hearthstone, ou o caso do Gwent, do Witcher, e jogos do Elder Scroll, e outras coisas. Tem essa coisa de você jogar um jogo de cartas competitivo bem parecido com o Magic, e eles entregam experiências bem legais. Claro, que tem muitos elementos que são exclusivos do videogame, né? Alguns eventos, algumas outras coisas que vão ocorrer, aleatoriedade, que você poderia até transcrever pra um jogo de cartas e tudo mais, só que isso traria aquela questão de muita burocracia pra uma coisa que é bem simples. E ele também, esses jogos, por exemplo, o Hearthstone, ele simplifica muitas coisas. Não tem aquela coisa de você baixar as manas, ele todo turno vai te dar um cristal, e você pode ter no máximo 10 cristais, que é onde você paga pra você sumonar aquelas cartas. Ele tem animações, né? E outras coisas que vão fazer aquilo se tornar bem mais palatável, né? Não que é ruim você jogar pessoalmente, né? Mas você ter aquelas animações, aqueles gracejos que você tem em jogos como o Hearthstone, é muito legal. O Gwent também tem isso. No próprio Witcher 3, você pode, no meio do jogo, sentar numa mesa e jogar o Gwent. E depois isso virou um jogo stand-alone digital, e você, nas versões de colecionador, que você comprava da versão física do Witcher 3, você podia até comprar o baralho junto, né? Ganhava o baralho lá do Gwent pra você jogar, né? O Gwent, ele não é tão parecido quanto o Magic, ele é um jogo mais de você controlar áreas, né? São três linhas, assim, que você controla. Eu não joguei tanto, porque eu não gostei muito da ideia do jogo, mas eu acho louvável eles terem colocado isso. E o Hearthstone no mundo existe e funciona pra você jogar como um jogo de verdade. Muito legal. Claro, tem outros casos. Se você for no próprio Steam e pesquisar pelos jogos baseados no tabuleiro, você tem o Handy of Fate, você tem o Gremlin Inc., que é um jogo bem de Take That, com tabuleiro e tudo mais. E se você curte jogos mais festivos, e quer essa integração de jogos online, assim, de jogos digitais, a série do Jackbox Party é muito legal. É claro que eles vão usar, às vezes, o celular, mas ainda assim consegue transcrever aquela sensação de você estar jogando um jogo de tabuleiro, de carta, festivo e tudo mais, num videogame, que poderia, às vezes, dependendo da forma, ser transcrito pro jogo de tabuleiro, e é bem legal a forma que essas mídias vão se conversando. Bom, gente, agradeço a todos aí que estão acompanhando o podcast, e também o vídeo. Lembra-se de se inscrever no canal, deixa o joinha, deixa uns comentários aí no podcast também, que eu vou lá comentar, dar uma resposta pra você. Agradeço a todo o feedback a respeito do Jogado da Semana. Lembrando, você pode apoiar o Jogatina BG a partir de R$ 1,00 por mês, lá no picpay.me, e também você pode apoiar o Jogatina BG comprando seus jogos na Bravo Jogos, certo? Eu vou ficar por aqui, abraço e até o próximo turno. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho